Eu vou deixar ela aqui, o número de pregas vai ser uma de cada vez. A distância entre elas não importa, você pode colocar até aqui o valor de zero, porque eu vou fazer uma prega, uma de cada vez. Eu não vou fazer várias pregas ao mesmo tempo. Eu vou colocar a largura, um, dois centímetros. Eu quero lembrar que essa ferramenta, quando você coloca a largura de dois, ela abre quatro, porque ela abre a profundidade. E a largura dois eu tenho que deixar esse checkbox habilitado com flag para abrir um centímetro. Então eu vou começar de cima para baixo, repetindo, de cima para baixo, e não de baixo para cima. Senão eu vou entortar demais a manga aqui e depois vai ficar complicado para eu fazer o processo que eu quero mostrar para vocês. Então eu vou indicar o molde e eu vou indicar a primeira prega. Vejam que quando eu faço isso com a ferramenta, quando eu indico, ela me mostra duas setinhas. Uma setinha menor e uma setinha maior. Significa que ela vai abrir, nesta parte de cima, os dois centímetros que nós queremos. E nesta parte de baixo, do meio, ela vai abrir um centímetro. Basta eu dar o clique e confirmar. Vejam, ela acaba de abrir uma prega nesta região. Aqui ela abriu maior e aqui menor. A partir desse momento, como eu já fiz essa prega, para que ninguém fique confuso aí, façam o seguinte, ó. Deletem a que vocês já fizeram. Vai fazendo e vai deletando, porque assim ninguém fica confuso na hora de escolher a próxima reta. De novo, eu pego a ferramenta e, mais uma vez, eu mantenho todos os indicadores que eu coloquei aqui inicial e começo para a segunda prega. Mais uma vez, jogo o mouse para cima, para que ela abra mais aqui. Vejam que a seta é maior do que aqui. Indico e confirma. Ela vai criando uma certa curva. Vamos lá novamente, eu vou clicar e jogar fora. Este trecho, opa, um pouquinho. Este daqui também, estes pontos também. E vamos para a próxima, pregas. Quem quiser fazer tudo de uma vez só e não se confunde, ótimo. Mas, se alguém tiver alguma complicação, porque não sabe qual foi a última reta que utilizou para formar a prega, faz a prega, deleta a reta, faz a outra prega, deleta a reta. Vamos para a próxima. Indica o molde, indica a reta e, mais uma vez. Vejam, vou deletar este ponto, este ponto e este aqui. Olha, já formei aqui uma prega. Aqui tem a outra prega e aqui a minha terceira prega. Vamos para a quarta prega. Pregas. Novamente, eu deixo as mesmas informações. Indico o molde, indico a reta e... Ok. Um lado, que é a parte da frente, e vou deletar esta reta. Um lado, que é a parte da frente, já está pronto. Reserva. Deixa ele quieto aqui. Nós não podemos misturar os lados. Agora, vamos fazer o lado das costas. Eu pego novamente... Vou fazer o mesmo processo. Só que agora eu tenho um porém. Geralmente, isso acontece onde o pessoal se confunde bastante. Por causa do meu giro horário, dependendo da situação, eu preciso trocar estes valores. Eu vou fazer com estes valores que eu fiz na frente, para vocês verem a diferença. Basta trocar os valores. Caso a gente tenha um problema aí de abertura de pregas. De novo, de cima para baixo. Eu preciso fazer o mesmo processo que eu fiz na frente. Eu indico o molde, eu indico a prega. É nítido. Eu não preciso nem finalizar. Dá para ver que esta vai abrir menos e esta vai abrir mais. E eu indico. Olha lá. Aqui abriu mais e aqui menos. Então, se isso acontece por causa do sentido horário, Eu venho na largurão e eu troco. Eu faço a troca. Eu aplico um centímetro para este e dois centímetros para o de baixo. Eu faço apenas a troca. E continuo o processo. Agora dá certo. Indico o molde. Indico a prega. Olha lá. Agora ela jogou para onde eu queria. As duas precisam ficar no mesmo formato. Mais uma vez. Abriu. Eu vou deletar essa linha. E estes pontos que eu tinha feito. Novamente prega. Indico o molde. Indico a prega. E formou. Deleta. Pronto. E alinha. Para não confundir. Indico o molde. Indico a reta. E joga o mouse para cima. Para que este lado fique maior. Para que este lado tenha um maior volume. Ok. Pronto. Novamente. E a última prega. Indica o molde. Indica a reta que forma a prega. E finalizou. O deletor. Ótimo. Ok.